Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o aplicativo do SPC Brasil, Consumidor de Graça. Agora você pode fazer sua consulta do SPC de Graça pelo aplicativo SPC Consumidor do SPC Brasil. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, que legal! O SPC Brasil liberou o aplicativo Consumidor SPC de Graça pelo aplicativo do celular. Você baixa o aplicativo e terá aí nas suas mãos o aplicativo SPC Brasil. Você tem aí como consultar suas finanças, monitorar o seu CPF grátis, consulta se tem dívidas no SPC Brasil, totalmente gratuito, tá bom? Para você baixar, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês clicarem e poder baixar de graça o aplicativo SPC Consumidor. Não significa que no Serasa ou no Boa Vista não terá nada, tá bom? Então é bom você fazer a consulta também de graça do Serasa, do Boa Vista. É totalmente gratuito também. Agora o SPC Brasil. Vou mostrar para vocês como que faz para ter acesso ao aplicativo. A primeira tela que aparece, vocês estão vendo aí, é essa telinha aí com a casinha, o seu login. Olá, Leandro, conhece seu perfil. Bem-estar financeiro, né? Sua pontuação 66, tá? Bem-estar financeiro 66. Parabéns, você não tem pendências, tá? Então aqui eu posso fazer a consulta. Se eu clicar na casinha, você está vendo aí, ó, SPC Brasil, consulte se possui dívidas registradas no SPC, suas finanças e monitore seu nome por 30 dias grátis, tá bom? Se eu clicar em consulta CPF, aparece esta mensagem aí, a tacinha brilhando com as estrelinhas, não existe pendência no seu nome. Você não possui dívidas registradas no SPC. Eu tenho aí, é uma média, média nacional, pontuação média de 47 e 97. Confira a nossa dica e melhore seu bem-estar financeiro. E seu perfil, é o que no caso o meu, tá com 66, em geral, pessoas satisfeitas com o padrão de vida e mantém as contas em dia. Então eu tô com o perfil maior que a média nacional, segundo aqui o SPC consumidor. E se eu quiser fazer, monitorar o meu CPF grátis por 30 dias, eu faço o cadastro e depois de 30 dias eu vou pagar R$ 9,90 por mês pra ter o CPF monitorado pelo SPC Brasil, tá bom? Então era isso que eu queria dizer pra vocês, que vocês agora podem fazer a consulta gratuita, não pagar nada por isso, isso é muito bom, né? Que você não precisa ficar com as consultas pagas pra consultar o SPC. Agora, pra consultar uma consulta mais detalhada, né? Que vai aparecer as lojas, as restrições, o período e tal, e aí eu vou ter que pagar por isso, tá bom? Bem simples, bem fácil, como eu mostrei na tela do vídeo pra vocês. Vamos para os abraços então. Shirley de Oliveira, um grande abraço, minha amiga. Everton e Guerra, um abraço pra você também. Drica do canal Magrafit, um grande abraço pra você também. Eu tive dois pedidos pra que eu falasse o nome dele aqui no canal, Luciano, do canal Fique Sabendo. Um abraço pra você também, eu não te conheço, não assisto o canal porque eu não tenho tempo realmente pra assistir vídeos, mas eu estou te mandando um abraço aqui do fundo do coração do amigo de vocês, o Leandro, tá bom? Diz que você é de Vila Velha e Espírito Santo, eu sempre mando um abraço pra galera aí de Vila Velha e Espírito Santo, um abraço pra você também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus!